Salmo 42 Assim como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com uma voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Há o ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus na minha vida. Direi adeus, minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, Onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti